Alô amigos, bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal. Para hoje quero-vos mostrar um plugin da Tokyo Dawn Labs que se chama TDR Nova. É um plugin que existe em duas versões. A versão que vamos hoje aqui testar é a versão gratuita. A versão comprada custa 60€ e tem mais algumas funcionalidades. Acho que vale a pena dar um review para que vocês possam entender um bocadinho melhor os equalizadores dinâmicos e como podem usá-los, tanto na Masterbase como em tracks individuais, ok? Então bora lá. Bem, para hoje preparei aqui uma sessão multipistas onde já arranjei minimamente as tracks agrupadas em buzzes. Tinha aqui um buzz para a bateria, um buzz para o baixo, para as guitarras, para as teclas, para lead vocals e backing vocals. Vamos concentrar-nos aqui na bateria. Vamos fazer solo ao buzz da bateria e vamos aplicar o TDR Nova, por exemplo, na pista do bombo. O que eu vou querer fazer na pista do bombo é subtrair, ou seja, minimizar o low-end excessivo, obviamente, e controlá-lo dinamicamente. O TDR Nova é um plugin bastante fácil de utilizar. Tem quatro bandas que podem dar on-off. Tem uma série de presets que podem usar. Tem vários modos para ser económico para o processador, sendo que o Echo é o que consome menos, como podem ver, 0.1 de processador. O Precise, os filtros já têm mais detalhe e o Precise mais está na qualidade máxima desta versão gratuita. Vamos usar o Precise e podemos usar o processamento em mono, estéreo, no somatório, na diferença, na esquerda e na direita, ou em dual mono. Tem também ainda um sidechain. Pode trabalhar internamente o compressor ou o EQ dinâmico poderá receber sinal externo para ser ativo. Aqui em baixo tem um filtro passo alto, um filtro passo abaixo, onde podem escolher as várias frequências. Aqui é onde vocês ativam ou desativam as várias bandas. Podem escolher qual é a frequência central para cada uma delas. E aqui no Threshold é onde nós vamos ativar o compressor para essa secção. No caso do bombo, vamos deixar aqui um loop a correr. E neste momento eu não tenho display gráfico porque na parte direita vocês podem ter o sinal de entrada, o sinal depois de passar pelo processamento, o sinal do sidechain que entra e o display da análise em off. Vamos deixar em out. E neste caso eu vou querer comprimir esta zona. a zona de baixos onde eu vou ativar o Threshold. Automaticamente eu ativo o Threshold, conseguem ver que temos aqui um meter que nos mostra até onde é que o nosso sinal está. Nós baixando o Threshold, automaticamente conseguimos ver que o compressor começa a atuar. Temos aqui detalhes para o ataque e o release desse compressor e como podem ver, o resto do Spectrum não é afetado. Vamos mudar isto para um filtro de low pass, sendo que ele vai começar a atuar bastante mais nesta zona. E aqui no Gain é onde conseguem ver uma redução, ou seja, tem um display que conseguem perceber a quantidade de ganho que estão a aplicar. Vamos seguir aqui, por exemplo, para a tarola. E vamos aplicar a tarola. Vamos ouvir o geral. O somatório da tarola com a tarola, o micro em cima, o micro em baixo. E vamos aplicar de novo o TDR nova. Mais uma vez, vamos deixar o display fazer um passo alto, escolher a frequência, basta arrastar o rato. E aqui é um bocadinho a vossa escolha, mas tentar evitar ruídos que venham para esta zona mais grave, que não é necessário. E vamos usar apenas uma banda. E esta banda vamos atuar aqui na zona dos 200 e pouco. Ativar o threshold. E vamos fechar mais o filtro. Vamos dar on-off. Baixar um bocado o release, para ele ser rápido de recuar. Dar um bocadinho de boost. E vamos aqui uma sala. Como podem ver, é uma captação estéreo. E vamos lhe dar um bocadinho mais de sinal. Apresentar o output. E neste caso, vamos usar um passo alto. Mas em vez de usarmos o filtro de passo alto, vamos usar na primeira banda este tipo de filtro. E vamos equalizar dinamicamente. Podemos fazer solo às bandas. Era à procura de algum problema que e ativar o compressor. Vamos fazer bypass. Um bocadinho mais controlado. Vamos juntar a bateria toda. E podemos tentar fazer bypass. Fica um bocadinho mais controlado. Vamos agora, por exemplo, aqui à pista da voz. E vamos usar este equidinâmico como um um deesser. Ok? Vamos à procura de uma uma parte da voz para já conseguem ouvir um pequeno rumble nas frequências mais baixas, porque a voz foi gravada na mesma sala onde estavam todos os instrumentos. E vamos aplicar o TDR nova para cortarmos um bocadinho disso. Pôr em output para podermos ver, termos uma visualização do que é que está a acontecer. E aqui podemos usar um filtro. E automaticamente neste conseguem controlar o ganho geral, sendo que ele aplica algumas alguma curvatura de boost em determinadas frequências. Nós podemos fazer o contrário. podemos também usar na banda 2 o threshold. E agora aqui nesta zona vamos ativar este quarto, este primeiro. Vamos aqui ao 3. Vamos fazer solo. Subir um bocadinho. vamos à procura de um sítio onde possa ter mais S's. Vamos aqui a esta de X, esta é a frequência mais chata. Ok, vamos fazer aqui um loop. Vamos filtrar, solo band. apertar um bocadinho mais a largura de banda. Vamos aqui a esta zona. E aqui no Gain Reduction Delta é onde podem ouvir o output da compressão, ou seja, o sinal que realmente está a passar pelo processador e a ser, a passar pela compressão. ou seja, tudo o que estamos a ouvir é aquilo que o detetor está a calcular e a comprimir. 100. Ok, podemos subir aqui um bocadinho mais. E estas duas bandas estão selecionadas. automaticamente consigo mexer nas duas com a tecla do Shift. Controlo as selecionadas. Ok. E desta forma conseguem compreender como é que conseguem utilizar um EQ dinâmico para, em vez de um EQ o paramétrico normal que é estático ou seja, menos 3 dB numa determinada frequência são estáticos ficam sempre lá menos 3 enquanto que o EQ dinâmico mantém uma relação de comprime quando há uma excitação em demasia naquela zona de frequências. Ok? E podemos utilizar ainda este EQ dinâmico no nosso master bus. Esta música não está de todo misturada serve como exemplo para demonstrar o plugin mas vou criar aqui o meu master bus normalmente eu dou-lhe o nome de submix automaticamente fica com a cor e posso pôr todas as tracks lá para dentro. Para além de ter uma representação gráfica de todo o conteúdo que está dentro desta pasta eu posso processar todo o sinal da mistura. Vou introduzir o TDR9 e vamos deixar a tocar aqui um loop vamos tentar processar numa parte que seja um pouco mais dinâmica vamos aqui equipar um bocadinho isto é o nosso sinal geral eu vou tentar fazer com que seja dinâmico na zona dos graves um passo alto normalmente talvez aos 19 e um passo abaixo aos 30 perfeitamente se baixar para os 21.000 e vamos ouvir em solo esta banda alguma energia extra aqui do baixo não está misturada sem vamos ouvir esta banda quando a voz ataca um bocadinho mais podemos baixar um bocadinho o release e desta forma conseguem ver que pode ser uma ferramenta bastante poderosa no nosso master buzz ou em tracks individuais ok para hoje é tudo muito obrigado voltem sempre e assim ficamos por aqui amigos espero que tenha sido bastante útil esta dica como puderam ver é um plugin bastante fácil de utilizar e que pode melhorar bastante o som das vossas misturas é um plugin gratuito sendo que como já disse no início existe a gentleman's edition que é uma versão comprada que custa 60 dólares como podem ver aqui no site que vos estou a mostrar e não se esqueçam se ainda não subscreveram o meu canal subscrevam tenho também um instagram que podem seguir e uma página do facebook onde normalmente coloco algumas novidades e live streams ok subscrevam o canal deem like ao vídeo se gostaram e grande abraço amigos até uma próxima e não se esqueçam